Você sabia que é possível ter milhares de canais, filmes e séries diretamente no seu navegador sem a necessidade de nenhum aparelho ou mensalidades? Conheça a Live TV, nosso site tem todos os canais de TVs abertas do Brasil e também os canais por assinatura, filmes de todos os gêneros, incluindo os principais lançamentos do mercado, séries atualizadas para maratonar e se divertir muito, sem travamentos, animes, desenhos, além de toda grade infantil, documentários, canais de notícias e informações, novelas e programas que marcaram época, jogos e eventos esportivos ao vivo e muito mais. 100% online, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e o melhor, totalmente gratuito e seguro. Tudo isso através do seu navegador. É simples, rápido, basta testar o site e assistir a qualquer hora, em qualquer lugar. Conteúdos em SD, HD, Full HD, H265 e 4K. E sim, é realmente grátis, sem mensalidade e sem nenhuma taxa de adesão. E aí, gostou? Então acesse agora. O link está na descrição. Clique e assista milhares de canais. Filmes e séries gratuitamente você também. Live TV. Poupe dinheiro, não poupe diversão. Esses heróis que foram superiores, que deram instruções depois para os senhores, quando os senhores foram para lá, para a região do Araguaia. Tinha ordem específica de eliminar os militantes ou tinha ordem para prender? Não, não tem ordem para combater. Prender você não põe a corrupção porque você vai estar a fim de prender. Agora, se a ameaça vem do bandido que está lá, recebendo ordens de São Paulo, ele vai morrer.